Dança se souber Ele é o que digo Oh, daqui é feita dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, daqui é feita dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas Oh, 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 oh Tu tens a fã mais forte que eu No baile da FM De Dani, ele é o que digo Mais uma vez Tu tens a fã mais forte que eu No baile da FM Tudo a roda e se pude Com risco e balanê Com péssimo que já E tá na hora Você chegou E me pediu E eu não vou E eu pego Nada ainda Gosto quando cê me olha Quando eu puxo o seu cabelo Tu quer De frente Aqui é de biquíni Tama a pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão consiste minha Voz da lente, o frazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, dançar Fica as atañas Fica forte Tõe-se O hospital do homem Faz o seu nome Aonde chega eu paro tudo, me vira um comentário Aonde chega eu paro tudo, me olham e falam Só agora que eu percebi é porque tô com ela do lado Agora eu percebi é porque tô com ela do lado Mas agora eu percebi é porque tô com ela do lado Gostou? Tira foto, posta no Insta Se me acha feia, tu precisa de oculista Gostou? Tira foto, posta no Insta Se me acha feia, tu precisa de oculista O orgulho vai ser de verdade Aonde chega eu paro tudo, me olham e falam Aonde chega eu paro tudo, me olham e falam Tira foto, 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 me olham e falam Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma dó de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá me errada Vai ter ele junto, fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma dó de batom na minha cara Se tiver vergonha sabe que vai ter bebida Uma score beats, essa beat alucina Lá ela vira ouvi, tá em cima de mim, beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí, ela quer foco Na onda da bala ela sente, não para as amigas no meio olhando pra mim Lá ela vira ouvi, tá em cima de mim, beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí